Viva aqui no Bem Brasil em Max Pianura Manda sua ordem de voz 9220-0519 Bem Brasil, 11 horas e 2 minutos Na primeira vez que o sol brilhou na terra E a sua luz deixou o mar Foi pra celebrar você Minha joia Minha identidade No estado de felicidade Só depende de você Quando eu sonhei que o seu amor Era meu Ele escava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão Se perdeu Perdeu a vontade de ligar E gritar que Hoje eu acordei E não pensei Nada além Do que Encontrar você Minha cara Jóia A perna Ai eu preciso De você É brincadeira Ao vivo aqui em Max Pianura Aqui no Bem Brasil É a Rua da Margem É as 13 horas Da primeira vez que o sol Brilhou na terra E a sua luz deixou o mar Foi pra celebrar você Minha joia Minha identidade No estado de felicidade Só me perdi você E não pensei Eu sonhei que o seu amor Era meu Estava tudo em seu lugar E a manhã a ilusão Se perdeu E deu vontade de ligar Ele tá aqui Hoje eu acordei E não pensei Nada além Do que Encontrar você Minha cara Jóia A perna Ai eu preciso De você Hoje eu acordei E não pensei Nada além Do que Encontrar você Minha cara É joia A perna Ai eu preciso De você Ai eu preciso De você Ai eu preciso De você Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia